Eu sou barraqueira, olha que eu já, já tô barraqueira hoje, hein, olha que eu já acordei barraqueira A internet da padaria com 300 de ping, gata tá achando que é o que? Agora, agora normalizou, agora normalizou Ai, agora vai ser a Tonho Glamo, vem Tonhão, vem Tonho pra cima de mim, vem Tonho Vem a sua filha da mãe Cuidado, hein, essa esquina aí, pode encontrar nós e tu for morrer, hein, cuidado, hein Eu vou fugir Essa daqui eu só quero, uh, guia, amiga, eu só vou fugir, hein, não quero matar, não Eu só fiz pra, eu vou, é, me, ó, sumi Eu quero matar o Chase Han Odei essas casas flopadas que não tem nada, viu Por que a Dani aqui, essa muda suja esmuda, essa sona do cara tá aqui, hein Por que não tá calada, essa puta? Nem vou falar o porquê, né Voltou no gasolina, e aqui é a polícia Amiga, a bateria tá limpa? Tá sem trap aqui, sem trap Arruma aí que eu vou deixar o fechamento Ah, tá aqui Oi, amiga Gente, não corre de mim, não, só monitor também Eita, que monitora grandona tu é, né, menina É, tu também hormônio, gente Eu tenho um hermão aqui, a minha mistura O hormônio é pai, olha A criativa Gostou, amiga Passada que você bateu nele pela janela Que você foi o diabo Faz mais um spot pra ver se... A porta aberta, arrombada A travete, filha da puta Querida, sua filha da puta Ela não tem medo, ela é uma mulher... Eu não Batonho, batonho Jamais Olha lá pelo shift Não, amor, vamo ver quem atira primeiro, querido Você quer bater de frente comigo? Você quer bater... Você quer bater de frente comigo? Ah, jamais, amor Se marca Ué, quebrou essa porra dessa porra Você Gente, acharam a gasolina? A gasolina já botei Não, não, não Gente, gente Não, mas tem Bibi, a travete entrou demais Miga, foi a Beneto dessa vez Viado dando M1, viado safado Gente, gente, me ajuda Eu sou loira Ajuda aqui, através de jogos No time Bate, certa uma Meu Deus Deu, querida Quer que eu faça o que? Milagre? Vem, vem Cura o teu kit Vem, vem Eu tenho que cura pro bambu Vai, tranquei ele Agora vai Eu não posso fazer milagre também não Me cura, Demi Me cura Ele teleportou E vamos voltar, né? Pra aquela Debbie Confusion Querida, já foi posta Me protege aqui Me protege aqui É pra porra do barco Tá com a chave dele Vamos, vamos Não tô com a chave não Não, mas eu queria fugir de barco Ah, então tchau Vambora, gente Só falta gasolina Já botei o pro lá A gasolina? É Eu tô com a gasolina lá pro barco Ah, então eu não posso Porra, Dani, caralho Eu não tirei licença Eu não tirei licença Pode ser em mim Ah, Debbie, me dirigi? Ah, não É morte, baby Não, muito ruim Pelo amor de Deus Eu vou ficar até atrás Pra salvar ela Vem, gente Entra Ai, coragem Mulher Só meninas nesse carro Olha, vai pra trás Vamos ver se ela tirou a carteira mesmo Ou ela se acobrou Direção de murcha Meu Deus Olha a baliza dela Toda errada Toda extraviada E agora? O que ela vai fazer? Vai bater na árvore? Ah E ela tá dando voltas e voltas Eu tô chegando Porra nenhuma Ah, não tá Entendi Olha a desculpinha E o óculos Já botou? Isso aí é de enfeite? Tá na tua cara? Essa merda é Pelo amor de Deus Olha pra frente Olha isso Se eu morrer pro cu É tua culpa, querida Meu Deus Meu Deus Não sobe Não é minha culpa Ué, ele me pegou do outro lado Pera Pera Meu Deus Eu entrei no carro sem querer Alguém me ajuda Vai desmotorizada Vai desmotorizada Ele tá vindo Meu Deus Realmente Ixi, gato Agora acabou Errou, gato Eu sou magra Por que você quer pegar a magra? Gente, mas é porque andar de costas é complicado Não funciona mais Eu vou ter que acampar Me salva aqui, Demi Não dá, amiga A gente tem que sair daqui A gente tem que sair daqui Pera, amiga Agora, agora Oh, meu pai É que ela errou o time, Demi Graças a Deus Uma vitória É por isso que eu falei Não tem bebê, não Amiga Ele não tá aqui, não Tá sim Ele tá no hostel Mas ele tá ali no carro Acho que ele tá indo lá pro carro Voltou de recuperar a estamina Amiga, não Amiga Amiga, a Demi não me salvou Não, a Demi não me salvou Eu tentei ligar o carro Enquanto o Randall morria Mas a Demi não Não me ajudou ali no carro Bicho O que foi isso? Amiga, não fui eu que dirigi Era Demi, gata Se moca Amiga Você quer que eu faça o que Se eu não tava perto do carro? Ela que tava atrás de ti Não, vamos começar falando Que quem escondeu tudo O negócio do carro Foi você Que você pegou a chave pra dirigir Aí falou no meio do negócio Não sabe dirigir É, então Olha lá Vem da Demi ligar o carro Viu, agora ela morreu E ela fugiu Vai, Demi Vai, vamos ver se a Demi vai E ela fez só pra não matar Será que ela foi aqui? Meu Deus Meu Deus do céu Socorro Não Decretado Demi já não pode dirigir mais Não, tirou a carteira Como que uma criança de 13 anos vai dirigir, Doni? Quê? Ela só usou o negócio Por quê? É porque Pra evitar machucada Essa boneca fica muito machucada Não tem o que ela fazer Só se ela enrolar por 5 minutos Não, ela é toda fraca Essa boneca Dois Dois hits Essa boneca morre Não sou Eu tenho PHD de Friday PHD de Friday Meu Deus do céu O que é isso, amor? O carro ali na cara dela, doente Olha que vagabunda Olha que vagabunda Olha que tonha Pega essa vagabunda Estripa ela Amando você Olha Ai que óbvio Ai que óbvio Não Estrangular Eu vou levar estrangular só pra Catacis Eu vou levar Se eu cair de Jason O estrangular tá garantido, querida Ai Tchau Tchau